Ao som da banda Santa Cecília, muitas pessoas aguardavam ansiosamente com os olhares voltados para a Catedral São João Batista na Praça Cesário Alvim, o lançamento do projeto Natal Iluminado 2022. Todos ficaram admirados e encantados quando o espetáculo começou. A Catedral São João Batista A Catedral São João Batista Eu achei tudo muito lindo, maravilhoso, amei. É a primeira vez que eu venho, que eu participo, achei maravilhoso. Tudo muito lindo, não tem o que falar que é uma coisa mais bonita, tudo maravilhoso. Eu estou achando muito legal, muito bacana com esse projeto. Eu vi o presépio, a Catedral também está tudo iluminada, o coleto, a casa do Papai Noel e as luzes também. Além de despertar o espírito natalino das pessoas, o Natal Iluminado, com a explosão de luzes e cores na praça, promete fomentar as vendas do comércio local, pois a expectativa da administração é receber visitantes de várias cidades da região, atraídas pela decoração especial e outras atrações do projeto. Hoje o turismo é uma mola propulsora que eleva muito a venda do comércio, retornando assim o dinheiro para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento social. Caratinga, ao longo dos anos, vem tentando pacificar, até como cidade polo, o nosso Natal Iluminado. Foram mais de 200 pessoas diretamente ligadas na construção dessa praça. Mais de 20 empresas, dessas 20 empresas, apenas duas empresas não são de nossa cidade. Tudo feito aqui, tudo manejado aqui. Nós estamos criando uma expertise no Natal e isso nos dá muito orgulho. Mais de 200 pessoas, mais de 20 empresas. Esse é o papel do turismo. Além de uma coisa importantíssima, é a nossa preocupação com a cultura da nossa cidade. Hoje a abertura, o patrimônio histórico da nossa cidade, a banda Santa Cecília, e todas as apresentações, as cantatas, com show todos os dias. Então a cultura, a nossa tradição está presente. Natal é um tempo de luz, é um tempo de reflexão, é um tempo onde nós precisamos de voltar às nossas raízes. E as nossas raízes é o nosso coração. É a nossa terceira edição já aqui em Caratinga do Natal Iluminado. Nesses dois anos que nós passamos, o resultado foi muito expressivo. O resultado para o comércio local, para a cidade, enquanto a beleza, a população podendo contemplar, participar do Natal Iluminado foi muito positivo. Nós tivemos pessoas de toda a região e até de fora da nossa micro região. E o comércio dando um feedback de aumento de vendas, da economia funcionando muito bem. E esse ano com o clima de Natal, o clima de Copa do Mundo, a tendência é que a gente tenha o Natal Iluminado mais bonito de todos os anos. De acordo com a Prefeitura Municipal de Caratinga, a expectativa é que passe por aqui cerca de 120 mil pessoas até dia 2 de janeiro. Além das imagens que estão sendo transmitidas na fachada da Catedral São João Batista, a novidade da terceira edição de luzes de Natal deste ano conta com 32 pontos fotográficos que estão distribuídos pela Praça Cesário Alvim. A casinha do Papai Noel também faz parte do projeto Natal Iluminado. Ela ganhou uma decoração impecável para receber a criançada e quem quiser tirar fotos com o famoso personagem. As crianças que passaram por lá já aproveitaram para pedir ao bom velhinho o presente de Natal. Eu gostei de tirar foto com o Papai Noel. Eu pedi essas balinhas aqui. E eu também pedi um volante de brinquedo que eu estou querendo lá em casa. E o que o Papai Noel falou? Ele falou que ele vai me dar o presente na minha casa. Um skate elétrico, um overboard. Eu já fiz meu pedido para o Papai Noel e meu pedido foi um celular e um overboard. Veja só o recadinho do Papai Noel para a criançada. Olha, o recadinho este ano é o seguinte, que todas as crianças sejam bem obedientes, bem camaradas com mamãe, papai, professores e tudo, porque o Natal vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais lindo, entendeu? Muito melhor para as crianças. E esse Natal deste ano está mais especial do que o ano que vem. Que todas venham tirar foto com o Papai Noel, ok? E aí